O computador que você quiser, você vai encontrar aqui. Muitos computadores à pronta entrega, ou seja, a configuração que você quiser. Liga, tira todas as suas dúvidas, uma equipe especializada para tirar todas essas dúvidas e dar dicas para você, inclusive, né? Vamos vender aquilo que você precisa. Com certeza. Pacotinho com impressora, sistema operacional, monitor de 15 polegadas, 128 HD de 20. Básico, completo, pronto para internet. E pode ser financiado. Vem até aqui, conversa com eles, não pode... Entrada para 30 ou para 60 dias, o primeiro vencimento. Olha, assistência técnica é própria e garantia. 3 anos, 1 ano de peça, 2 mão de obra. E a Profit Informática. Nova Catareira, 618-6950-0757. Chamo o pessoal. Corra para a loja. Vem.